O item 10, processo 48.500, 517 de 2013 e 17. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica em face do AI 94 de 2014 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento dos procedimentos de distribuição de energia elétrica referente aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais no ano de 2011. Diretor relator, doutor Tiago Correia. A ação fiscalizadora ocorreu durante o período de 23 de abril de 2013 a 8 de janeiro de 2014 e teve como objetivo verificar o cumprimento dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional, PRODIST, no que se refere aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais por parte da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, C3ED, no ano de 2011. Foram registradas seis constatações e cinco não conformidades, constantes no relatório de fiscalização nº 02 de 2014 da SFE, parte integrante do termo de notificação nº 01, também de 2014, emitido no dia 9 de janeiro. Após a manifestação da C3ED, a SFE decidiu pela emissão do alto de inflação nº 94, de 6 de fevereiro de 2015, estabelecendo multa no valor de R$ 2.059.155,43, correspondentes a 0,091,255% do montante de um pouco mais de R$ 2.200.000.000, relativos ao faturamento anual percebido pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica durante o período compreendido entre abril de 2013 a março de 2014, conforme o balancete mensal padronizado. Inconformada, a concessionária interpôs tempestivamente um recurso em 9 de março de 2015, pugnando pela redução da multa, conforme a avaliação própria, para R$ 1.195.779,12. A SFE em sede de juízo de reconsideração decidiu manter inalterados os termos do alto de inflação e encaminhou-os para a deliberação da diretoria. Em 27 de abril de 2015, fui sorteado o relator e, sobre o tema meu pedido, a Procuradoria emitiu o parecer nº 289, de 2 de junho. Com base nas conclusões desse parecer, instei a SFE a proceder reparos na fixação da penalidade com base em novos marcos temporais, sanções anteriores e faturamento. Em cumprimento a este caminhamento, a SFE refei sua análise e concluiu pela redução da multa para R$ 1.870.827,09, conforme consta da segunda análise do pedido de reconsideração emitida em 3 de agosto de 2015. Essa mesma data, a SFE emitiu o ofício nº 387, concedendo o prazo adicional para a C3E para esta querendo se manifestar sobre o conteúdo dessa segunda análise do pedido de reconsideração que reduziu a multa. Nesse sentido, em 19 de agosto de 2015, a C3E protocolizou sua manifestação requerendo a reforma da decisão para reduzir a multa, agora para R$ 1.106.965,01. Por fim, 28 de agosto de 2015, a SFE emitiu a nota técnica 131, mediante a qual recomenda que a diretoria rejeite este último pedido da concessionária ao relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 289 de 2015, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja excluída da dosimetria as sanções anteriores com mais de 4 anos da data de laboratório do alto de infração, e que seja corrigido o período de faturamento utilizado para a base de cálculo da multa. Então, trata-se de recurso administrativo interposto pela C3E em face do alto de infração nº 94, cuja multa original era de pouco mais de R$ 2 milhões. No parecer nº 279, de 2 de junho de 2015, emitido pela Procuradoria, esta identificou que a SFA indicou que o alto de infração seria de 2014, seria o alto 94 de 2014, quando na verdade deveria ter sido de 2015, já que sua lavratura se deu no dia 6 de fevereiro de 2015, ou seja, deveria ter sido o alto 94 de 2015. Essa imprecisão por si só seria um erro material que não teria o condão de alterar as análises e as conclusões da área técnica. Ocorre, porém, que a SFA, inadvertidamente, acabou por considerar que o alto de infração teria sido lavrado em 2014, o que teve efeito no quesito das sanções irrecorríveis dos últimos 4 anos, já que considerado o período errado e no faturamento considerado também. Daí, conforme a recomendação da Procuradoria, instei a SFA a revê os parâmetros considerados nos cálculos para os limites temporais corretos. Isso, feito a quantidade de sanções irrecorríveis, passou de 17 para 14 e, consequentemente, o percentual referente a esse critério no cálculo das penalidades de multa passou de 80% para 60%, conforme a metodologia de dosimetria da superintendência. Como a referência foi alterada, também o faturamento, que deve ser alterado, passando de R$ 2.256.485.000 para R$ 2.329.129.000. Subiu um pouquinho. Com essas providências, a SFA reformou sua decisão inicial e a multa passou de R$ 2.059.000 para R$ 1.870.827.000.000. Agora, em relação às não conformidades. O alto de inflação consignou cinco não conformidades, sendo que a não conformidade de 1 e 2 diziam respeito ao descumprimento de prazo para regularização de tensão de fornecimento e as demais não conformidades, a 3, a 4, a 5, tratavam de questões relativas ao descumprimento da obrigatoriedade de compensação ao consumidor. Ressalto-se que o agente em nenhum momento buscou descaracterizar as não conformidades, mas apenas ponderar sobre a dosimetria aplicada. Quanto à dosimetria propriamente dita, registro que os percentuais de avaliação utilizados para as não conformidades relativas à regularização de tensão de fornecimento foram de 5% para danos ao serviço e aos usuários e 5% para vantagem ofrida pela infratora, no caso da NC2, e 10% e 25% para a gravidade da NC1 e da NC2, respectivamente. Não tenho ponderação diferenciada quanto ao quesito danos para os serviços e os usuários, mas para o item gravidade, não consigo perceber a razão para aplicação de percentuais diferenciados, as duas não conformidades, já que a NC1 não cumpre com os prazos para regularização da tensão do atendimento para as medições amostrais, e a NC2 não regularizar os níveis de tensão de atendimento para as medições amostrais, são conexas e mutuamente interdependentes. Daí atribua a ambas o mesmo índice de gravidade de 10%. No quesito vantagem oferida, não logrei identificar nos autos, tem um parâmetro objetivo que permite se quantificar ou menos identificar a suposta vantagem, o que indica índice zero no cálculo da dosimetria. Para as NC3, 4 e 5, os percentuais de avaliação utilizados para as não conformidades foram, respectivamente, 10 e 5 para danos aos serviços dos usuários, e 10 e 5 para vantagem oferidas pela infratura, e 10 e 10 para a gravidade. Nas NC3 e 4, decorreram de a C3E não ter calculado corretamente o número de meses a serem compensados, devido às transgressões dos indicadores, e a NC5 de a concessionária não compensar no mês subsequente ao prazo da regularização. Considerando que o agente providenciou a reparação das constatações após a emissão do termo de notificação, considero razoável atribuir pequena atentuação na dosimetria, estabelecendo como 5%, mais uma vez, o mesmo índice nos dois casos, para os quesitos danos aos serviços dos usuários e a vantagem oferida pela infratura. Os demais índices das NC3 e 4 e 5 permanecem inalterados. Tudo posto, a dosimetria passa a ser descrita abaixo, e dá um valor de 0,077% da receita. Daí, considerando que o faturamento foi corrigido para 2.329, um pouco maior do que o original, a nova dosimetria multa seria de 1.793.430,10 reais, um pouco abaixo do segundo cálculo da superintendência, mas acima ainda do pleiteado pela C3E, que já está fazendo a dosimetria lá também. Usa a mesma metodologia, chega em valores até precisos em centavos, como a gente faz. Pelo exposto e considerando que consta o processo 48.00517, 2013, 17, voto por conhecer da provimento parcial o recurso interposto pela C3E em face do auto de inflação 0094, de 2014. Aqui eu não sei se eu tenho que arrumar o erro material, se eu deixo o número original lá dos autos. para no mérito alterar a multa de R$ 2.059.155,43, para R$ 1.793.430,10. É o voto. Em discussão, aqui, de fato, é o que você comentou, me chamou a atenção também a uma certa novidade, quer dizer, é normal que o agente peça uma revisão da dosimetria, de uma redução, mas propor um valor não é muito comum, né? Mas, enfim. Isso é um bom sinal, né, Romil? É sinal que realmente estão reconhecendo o erro. Não, é verdade. Isso é verdade. É louvável, né, rapaz? Não tem nada. Estou certo. Deve estar lá exercitando, um dia pode vir a ser fiscal já. É verdade. Ok. Aí, desculpa, Tiago, você estava com uma dúvida. A procuradoria apontou um erro material na numeração do alto. Eu não sei se eu altero aqui. Eu só tenho que deixar o original. Acho que como é um erro material, tem que alterar, até porque deve ter um alto de inflação 94-2014 também, para não gerar confusão, né? É, eu acho que é bom correr. Então, eu altero aqui. E você acha que precisa de uma determinação para arrumar o dispositivo? Não precisa. Só material, né? Só no rótulo e resolve. Mas, viu, Tiago, eu acho que essa alteração do material, você tem que verificar lá com a área, tem que verificar, porque quando é emissão, é automática, ela tem que verificar o número que tem lá, porque senão você pode colocar um número aqui e esse número já corresponde a um outro número lá. Fica em tese o mesmo número, mas antes de eu assinar, você checa lá para mim, né? Isso, dá uma checada, né? Eu acho que é melhor. É o mesmo número, não tem dúvida, né? Não, mas você vai ter que alterar para 2015 lá. Você mediu em 2015, ele. Aí você altera e verifica para mim se em alterando permanece 94 de 2015, ou se já tem o 94 em 2015 também. E aí você me diz o número correto para eu colocar no dispositivo antes de assinar. É, mas em princípio é 94 de 2015, né? É só uma referência, mas isso foi feito em 2015. O que o procurador está alertando é que talvez já exista um 94 de 2014. Então não pode haver dois atos com o mesmo número. Mas com um erro material, eu acho que tem que corrigir. Até por questão de prescrição, depois quando a gente for colocar em inscrição em dívida ativa. É, porque o ano é importante, né? Ah, bom, se ele foi emitido em 2014, então está correto. Não, é isso que eu ia comentar. Pode ser que não seja um erro, porque a numeração é gerada em um momento, em uma determinada fase do processo. Ainda que ele tenha sido fisicamente emitido, assinado em 2015, ele pode ter reservado uma numeração que é em 2014. Então aí não é erro material. Se ele foi assinado em 2015, ele tem que receber a numeração em 2015. Ele só vale depois de ser assinado. Não, eu sei, mas não sei se precisa ser assim tão rigoroso, não. Quer dizer, eu acho que a numeração, ela pode até não ter o ano. Pode ser qualquer, é uma referência, né? Bem, mas aí depois vejam isso, se é preciso corrigir, se é preciso for, corrige. E nesse ponto eu acho bem interessante, porque a concessionária, ela concorda com a multa, então nós não vamos ter muita contestação sobre o ano, eu acredito que não. Não, mas ela concorda com essa multa. Não, com essa no caso. Uma multa um pouco menor. Não, mas aí fica então, depois, talvez a área junto com a procuradoria, enfim, dá uma olhada, ver se cabe fazer a retificação do número. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso interposto pela CED, Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, em face do AI 0094-2014-SFE, vou proclamar como está aqui, para, no mérito, alterar a multa de R$ 2.059.155,43 para R$ 1.793.430,10. Próximo item.